Olá a todos, meu nome é Camille Alves e eu vou apresentar um artigo intitulado Compreendendo o contexto de vendedores em feiras urbanas de Curitiba, no Paraná, e São Luís do Maranhão Contribuições do Design de Iteração e da Ergonomia que foi um artigo feito junto da Lívia Flávia de Albuquerque, Raimundo Diniz e Maria Lúcia Okimoto Esse artigo ele teve como objetivo juntar os do design da experiência do usuário, da ergonomia e do design de iteração a fim de intervir de forma positiva no contexto de vendas de rua que promovem espaços de cultura, lazer, incentivo à economia local e de turismo e dessa forma foi utilizada como metodologia o Design Science Research junto do modelo de vida simples do produto com foco especialmente na primeira fase, que é de identificar necessidades e estabelecer os requisitos de projeto Então inicialmente se fez uma revisão sistemática de literatura em que se observou o uso da geolocalização do Google Maps a filtragem de conteúdo por perímetro e as notificações quanto à presença de um produto ou de um vendedor na proximidade como focos que podem ser utilizados dentro de aplicativos de vendas de rua e se apontou também as redes sociais como recurso de preferência para muitos vendedores realizarem tanto a divulgação quanto as encomendas e assim foram realizadas entrevistas tanto em Curitiba quanto em São Luís No caso de Curitiba, com 14 pessoas, se observou que a maioria vende apenas nas feirinhas e 10 desses vendedores não vendem todos os dias e o principal motivo é pela questão da falta de movimento, como eles afirmam 6 dos negócios realizam encomendas e não pela forma de delivery e sim marcando por redes sociais e fazendo a busca dentro das feiras Todos os que usam redes sociais para divulgação utilizam do Instagram Houve também casos de pessoas que não usam delas, mas que gostariam e apenas duas pessoas afirmaram ter dificuldades com o uso desse tipo de tecnologia Também tivemos algumas observações feitas por essas pessoas como por exemplo uma pessoa que afirmou que as redes sociais desse empreendimento dela é bastante ativo e é uma preferência de negócio Outra pessoa que já começou pela internet e que possui rede social e site Outro caso de uma pessoa que afirmou que a prefeitura divulga, porém, mal e por isso ela possui essa vontade de ter seu próprio site E também houve afirmação acerca da necessidade de se promover mais movimento na região para que as pessoas possam vender mais diariamente Já no caso de São Luís, também com 14 pessoas se observou que a questão do fator climático influencia muito nas vendas especialmente por causa do período de chuvas de São Luís Além disso, 12 negócios também realizam encomendas da mesma forma como se viu em Curitiba ou encomendas em redes sociais e busca dentro das feiras, principalmente Quatro dos casos vendem diariamente porém seis também gostariam de poder vender em outros dias e não vendem principalmente pela questão do movimento Todas as pessoas que utilizam de redes sociais utilizam do Instagram e também houve uma recorrência do WhatsApp E nenhuma das pessoas afirmou ter dificuldade com o uso de tecnologia Das afirmações que foram feitas uma pessoa afirmou já tentar usar o delivery mas não foi tão impactante nas suas vendas Outra pessoa afirmou que a chuva influencia muito porque as pessoas acham que pelo fato de estar chovendo dentro da sua localidade perto da sua casa na localidade da feira poderia também estar chovendo e por isso elas não saem de casa Também se observou que existe uma grande mudança do layout dentro dessas feiras e que por isso as pessoas que vão mesmo com frequência para esse tipo de espaço ficam perdidas sobre aonde fica cada uma das barraquinhas e se afirmou também que a cultura influencia nos momentos de lazer e que isso influencia a característica de ponto turístico das feiras e divulga mais o evento e os produtos que são comercializados E disso se saem os requisitos que vão à conclusão desse trabalho em que se percebeu que requisito funcional nós temos a questão da funcionalidade simplificada uma linguagem direta Quanto ao requisito ambiental o uso da geocalização que foi observado na RSL e o serviço de monitoramento climático que foi visto por parte das entrevistas Quanto ao requisito de contexto de uso a ideia de simplificar a sua jornada entre comprador e vendedor e assim pode se estimular aos compradores compartilharem suas experiências até por uma questão de próprio valor emocional que existe dentro dessas vindas de rua e que isso precisa ser levado em conta e quanto ao requisito de usabilidade é reconsiderar que essas pessoas já utilizam normalmente de WhatsApp e Instagram para a questão de corresponder às expectativas do usuário e reduzir essa carga de memória Então essa foi a primeira fase desse projeto e agradeço pela atenção Obrigado